Já inventaram, e também o balanço, a onda agora Para as mamas do Nubay que eu vou levar essa pravia Ela vai ser papapá, papapá na ticada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Já inventaram, e também o balanço, a onda agora Pela e chegue, seu doidão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oite tá aqui no padele, tá botada, tá se focada Comprar um arsenal de pesa, um arsenal de balacora Toma pai, toma, toma, janta doura, toma pai Toma, toma, janta doura, toma, 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 janta doura Toma, 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 janta doura Toma, toma, janta doura